Por favor, fique à vontade, Sr. Levy. São 7h35 na tarde FM. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Neste 13 de maio, que foi agora, sábado passado, comemorou-se uma data simbólica para o Brasil quando a dita abolição da escravatura completou 132 anos. Só que para a população negra em geral, essa data tem um simbolismo diferente, porque a dita abolição não resultou em reconhecimento da liberdade, da dignidade humana para quem foi explorado de forma desumana por mais de três séculos. O dia 13 de maio de 1888 se reduziu a uma porteira aberta. Isso porque não houve reparação, nem respostas, nem amparo para quem estava ali ganhando a dita liberdade. Sendo assim, o dia 14 de maio, o dia seguinte, foi um dia de incertezas, de agressão velada, de terror, de perseguição pelas forças do Estado. E assim é o dia que se estende até hoje, o dia que insiste em não acabar. A gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com a jornalista, ela que também é professora da UNEB, doutora em Antropologia, nossa colega aqui com a Tarde Memória, toda sexta-feira na Tarde FM, Cleidiana Ramos. Seja bem-vinda. Bom dia, Cleidiana. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Ernesto. Prazer enorme estar com vocês. Prazer todo nosso, Cleide. A gente sabe que foi um fim legal, o fim da escravidão. Ocorreu por conta da própria luta de resistência dos negros, a pressão das elites mundiais que viam no Brasil um importante mercado consumidor que precisava de força, de trabalho assalariada. Só que a impressão que dá, Cleidiana, e me corrija se eu estiver errado, mas que os próprios latifundiários, os senhores de escravos, eles não queriam a integração da população negra em pé de igualdade. E aí, deu no que deu e que a gente está vendo até hoje, né? Na verdade, como acontece até hoje, né? Nada nos foi dado sem que a gente estivesse batalhado. Muita gente fala que os movimentos negros brasileiros não comemoram o 1º de maio. Na verdade, o que se tem feito, principalmente a partir de 1988, é um debate. Porque o que aconteceu ali foi o que tem acontecido sempre. Era uma instituição falida, um sistema extremamente violento, que foram se criando alguns tipos de, digamos assim, respiros, porque, do contrário, implode qualquer sistema violento. E a gente já tinha, né, desde as existências dos quilombos, um próprio movimento como o de Búzios, a Revolta de Búzios em 1798. E, diferentemente da Inconfidência Mineira, era um movimento realmente de cidadania, com a proposta de criação de uma república, a República Baiense, e com a abolição na pauta de Búzios, né? Isso quer dizer desde 1798. Se a gente pensar em todas as outras revoltas, malês, né? Um fato interação, que é a maioria das revoltas coloniais, grandes revoltas coloniais, talvez com a exceção da Inconfidência Mineira, elas foram desacostas no Norte e no Nordeste. Isso já diz muito sobre isso. Então, o que aconteceu ali é que o Brasil era o último país que resistia, fração da França e da Inglaterra, e uma monarquia em crise que não à toa caiu no ano seguinte, né? E uma república que não fez nenhum tipo de inclusão. Então, a Lei Águia, na verdade, ela tem dois artigos. Um abolindo a escravidão e o outro dizendo que revolva os sete posições ao contrário. E você não tem nenhum tipo de política de inclusão. Isso se arrasta por toda a república, né? A República Velha, a República do Café com Leite, a gente vem ter, na verdade, algumas políticas que refletem e tentam reparar, é assim mesmo, entre aspas, a partir de 2003, com a questão das cotas, o decreto dos quilombos. Então, assim, o trans de maio é isso, tem sido pra gente isso, reflexão e denúncia. Agora, Cleidiana, é inadmissível, não é, a gente imaginar que pra tomar uma decisão como essa, de abolir a escravatura, não fosse uma decisão como essa, não fosse seguida de políticas públicas. Ou seja, não dá pra entender essa ausência de políticas públicas na época pra acolher os ex-escravizados, os negros em geral, oferecer emprego, saúde, dignidade, enfim, tudo que qualquer cidadão merece. Não dá pra entender isso se não fosse pela suposição de que, de fato, foi algo intencional. Ou seja, por mais que agora, mais recentemente, começa-se a reparar esse dano causado com, por exemplo, a política de cotas, você acha que tem muito chão pela frente ainda pra ser reparado, não, Cleidiana? Sim, 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 porque é uma situação muito complexa, né? O próprio sonor do problema brasileiro, que vai se arrastar durante anos, que é a negação do racismo, a ponto de se sonor de racismo brasileiro. A coisa tão perversa, a forma como é esse racismo brasileiro, como ele opera, que se a gente pensar na política de imigração que começou no Império e depois vai ser adotada pela República, nascente, ou seja, você convidar imigrantes, principalmente europeus. Isso tá completamente conectado a toda essa história, quer dizer, o problema brasileiro era encontrar uma saída pra branquear a população, ou seja, apagar desde a adolescência. Então, o que você tem é um grupo populacional que foi introduzido de uma forma brutal, foi explorado como mercadoria, como você mesmo disse, por 300 anos, e quando ele perde a utilidade é não saber o que fazer com ele e principalmente considerá-lo um sorvo pra entrar na modernidade, quer dizer, e isso é tão terrível que tem que ser cancelado pela ciência. Então, a gente vai ter vários intelectuais e cientistas que vão defender a necessidade como a negação dessa população indesejável. Então, você vai ter as chamadas teorias socialistas e políticas de incentivar o branqueamento. Então, de repente, essas pessoas que trabalharam na terra o tempo inteiro, elas não têm nem como trabalhar porque elas não têm benefício, elas não têm nenhum tipo de incentivo, não têm crédito, e pelo contrário, elas são indesejáveis na terra, no trabalho na terra. E se a gente for olhar a própria configuração do território baiano, a gente vai ver agora quem não acredita, quem continua negando, pode olhar para as três ocupações, que são arqueologia dessa extravidão continuada ou do modelo de extravidão continuada. A gente tem um trabalho doméstico, como as mulheres negras foram passadas ao longo do tempo, muitas vezes sem nenhum tipo de remuneração e olhada como se fosse, o trabalho delas olhadas como se fosse um favor e oferecendo quem troca a casa, quer dizer, a gente tem uma instituição que é o quarto de empregada, porque não pode viver com o resto da família, digamos assim. a gente tem o trabalho de vaqueiro, porque o ofício de vaqueiro era remunerado pelo trabalho de estima de meia, você trabalha para tirar em um ano uma ruiz para você mesmo, então o vaqueiro ele vive para aquilo, porque se ele perder o rabanho ele perde o patrimônio. A gente conta nos dedos, talvez ainda hoje, vaqueiros é um ofício também que está passando por várias transformações, com gado em confinamento, que tem salário. E por último, a questão das populações de fundo de pasto, que é a CEPRONI, no caso, a Secretaria de Formação de Igualdade aqui da Bahia, e ela vem há alguns anos olhando com muita atenção, que são aquelas pessoas que trabalhavam sem nenhum título de remuneração nas fazendas, já era importante porque assegurava o limite entre uma propriedade e outra, e essas pessoas nunca tiveram nada, nem direito à casa. Não podiam nem construir a casa, eram trabalhadores de passagem, então para capinar uma roça, em troca, se está lá, morando na tanja mais com a cultura de desistência. E questão histórica, a própria guerra de São Paulo, é um 15 de maio continuado, 14 e 15 de maio, imagina a notícia da abolição quando ela chegou na Bahia Profunda, digamos assim. Então, muitas das pessoas estão ali. E o Euclindes Acunha, Monteiro Lobato, Nina Rodrigues, eu estou falando dessas pessoas que defendiam a mestiçagem como a solução do problema brasileiro, mas principalmente no sentido de a gente apagar isso, essa herança maldita. Assim mesmo, eles usavam as palavras, mas é isso. Clidiana, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. É importante a gente dizer mais uma vez para os nossos ouvintes, Clidiana é uma colega nossa jornalista aqui do Grupo à Tarde, também doutora em antropologia, professora da Universidade do Estado da Bahia e está aqui nos dando uma aula que mostra um pouquinho rapidamente por que a gente é assim. Agora, Clidiana, estamos aqui na bancada dois homens brancos entrevistando você, uma jornalista e professora negra. Me fala um pouquinho do que é o tal do pacto narcísico da branquitude e do fato de pessoas não negras relativizarem os problemas do racismo estrutural, falarem que é mimimi, vem aquele discurso, aquela acusação do vitimismo. O que é que você diz sobre isso? Olha só, Ernesto, traz uma enorme para contigo, sempre. E bem? Olha só, quando a gente pensa, como eu estou dizendo, nada nos é dado de graça. Talvez o maior exemplo, o maior símbolo da branquitude narcisística é a própria princesa Isabel, quando ela assinou algo e ali não aparece o Gisele do Patrocínio, ali não aparecem os quatro mártires e búzios, ali não aparecem os zumbis dos palmares, que é o março da causa. É por isso que os movimentos negros elegeram 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e ao nome, Dia Nacional da Consciência Negra. Exatamente porque, para mostrar isso, nada nos foi dado de graça. A gente vive numa luta continuada. A própria universidade, é muito nova a entrada de jovens negros nas universidades públicas e as pessoas não entendem, não querem entender as cotas. As cotas não é uma benção, pelo contrário, existe um ponto de corte, ninguém entra na universidade com a nota abaixo da maioria. Apenas há um tipo de reserva específica, mas cotistas disputam entre eles, tem que estudar muito, inclusive depois tem que estudar para se manter. Porque para nós, legras e negros, a universidade geralmente funciona como aquele espaço em que uma família inteira se sacrificou para que um entre e saia puxando os outros ou uma entre e saia puxando os outros e outros. Então, por exemplo, eu tive a sorte não porque eu sou acima da média intelectual da minha família, dos outros, da minha geração, mas porque uma série de coincidências próprias. Meus pais, dois filhos, tiveram razoavelmente uma dificuldade econômica que não outros dos meus parentes mais próximos. né? Então, para você ter ideia, eu entrei na Universidade Federal da Bahia em 1994 no curso de jornalismo. Naquele período, nós não passávamos a faculdade toda de cinco estudantes negros. E o último, o primeiro da minha família que foi entrado no curso de farmácia foi na década de 80, no início da década de 80. Então, foi a segunda de uma família extensa. só considerando o lado materno, imagina o lado paterno. Então, na verdade, isso não é coincidência, porque isso se repete em todas as famílias negras. E a gente entra na universidade, mas a gente vai vendo os corpos. Por exemplo, quantos e quantos de nós fazem pós-graduação? Né, Prado? Menos ainda doutorado. Então, a gente não pode parar de trabalhar, a gente tem que puxar o resto da família. Né? E tentar dar o conforto que eles não puderam ter. Quer dizer, a gente não consome os mesmos, a gente consome até os mesmos bens de classe média, muitas vezes, mas não na mesma intenção. Né? Tem um trabalho maravilhoso da professora Angela Figueiredo, professora da UFRB, que é chamada As Novas Alícias de Corpo, onde ela mostra que um estudante de direito não negro, ele sai da universidade, ele já tem uma rede de relações. Muitas vezes, ele já tem o apartamento para morar, ele tem um carro e tem toda aquela rede de relações onde ele vai entrar. Então, muitas vezes, a gente dá até, pode ter o uso de se preparar para o exame da ordem, é uma coisa terrível, não é cada vez mais difícil. Mas já sai na frente na vantagem, né? Oi? Já sai na vantagem, né? Muita vantagem, a gente olha para o estudante negro, ele tem que batalhar pelo primeiro emprego, ele tem que passar no exame da ordem e ele tem muitas vezes, ou ela, tem que pagar a escola do irmão caçula, da irmã caçula, ela tem que tentar pagar o seguro-saúde dos pais, né? E por aí vai, quer dizer, ela vai, muitas vezes, essa menina ou esse menino negro, ele está com o diploma na mão e aí, muitas vezes, ele ainda está se comportando como um estudante, batalhando para permanecer. Então, é tudo, é batalha para tudo, para permanência, para permanecer, para trabalho. Então, como é que você vai disputar uma bolsa em um programa de pós-graduação? Para você ter a bolsa de pós-graduação, você tem que deixar o trabalho, você não pode acumular. E aí, como é que a gente entra no ensino universitário? Tem um movimento forte para, digamos assim, aumentar a presença de professoras e professoras negras nas universidades públicas, mas não passa de 3%. E se você faz o recorte de gênero, aí, as mulheres negras, porque você vai tendo uma série, uma série de acúmulos, e de acúmulos que prejudicam tudo. Opressões acumuladas, né? E se você é mulher, se você é negro, mas se você é mulher, se você é trans, se você é homossexual, se você é lésbica, você vai tendo vários outros, então, é um problema, continuamos aqui, como lá em 1888. Digamos assim, o Estado, a sociedade brasileira, fingindo de conta que o problema é outro, encontrando as desculpas para isso, então, é vitimismo, é porque está imitando o modelo americano, a gente não imita modelo americano nenhum, a gente resiste, nossos ancestrais resistem desde sempre. Em todas as frentes, em todas as frentes, se a gente for olhar a história do povo de terreiro, porque é que o candomblé está aqui hoje, e assim, em situação de protagonismo, mas, por outro lado, ainda tem que, o tempo inteiro, estar armado contra o racismo religioso. A capoeira, considerada contravenção, e aí o Brasil, a Bahia, duas grandes potências da capoeira, conseguiram colocar a capoeira nesse lugar que ela tem, inclusive internacional, mestre Pasquê, mestre Bimba, então, quando a gente vai vindo, nada, nada, nós, de graça, e é uma luta contínua, mesmo para quem não sabe, né, então, aqui, para fazer, a frase nunca foi torta. Com certeza, Cleidiana, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, queria só que você comentasse, você que seus estudos ajudaram um bocado a redefinir a cobertura do Jornal da Tarde sobre esses assuntos, recentemente, teve mais um caso de violência praticada por seguranças dentro de supermercados, seguranças invariavelmente negros, também contra pessoas que foram flagradas furtando, uma coisa que a gente pode caracterizar como furto famélico, né, então, ou seja, pessoas estavam roubando para comer, no caso, para dar comida a uma criança. Tudo junto do que você falou aí, misturado com esse tempero de como nós, da imprensa, tratamos esse assunto, em que medida, um caso como esse, recente, do Carrefour, aqui na Bahia, a cobertura da imprensa ajuda a sociedade a melhorar, ou a gente consolida essa coisa do racismo estrutural a partir do discurso da cobertura da imprensa sobre esses casos, Cleidiana? Olha, Ernesto, é uma mistura de ignorância no sentido escrito da palavra, no sentido de não conhecer, né, a gente tem, essa, eu estou falando aqui o tempo inteiro dessa negação, e o racismo que foi negado inclusive com o uso da da ciência, quando, por exemplo, um trabalho com o Casagrande Cezala, Gilberto Freire vai no uso da palavra, mas a gente, a gente ali, as pessoas interpretaram como se a escravidão portuguesa foi mais leve do que a inglesa, e que tinha uma certa democracia racial e a união de privados, e esse discurso é repetido o tempo inteiro. A gente não tem, muitas vezes, malformações, e eu falo de comunicação social como um todo, porque a publicidade também atua nesse sentido de repassar estereótipo, né, o cinema, quer dizer, todas as nossas linguagens de comunicação social, né, e você trabalha a repassar social, você trabalha com caracterização, com disseminação de pensamentos, de tudo isso, né, de vários repertórios, e esse repertório de negação do racismo, ele é repetido o tempo inteiro, nas novelas, e tudo isso, a gente está começando a ver uma provocação agora. Então, conosco, conosco, nós jornalistas, né, conosco, mas diferente. Então, muitos jornalistas não têm conhecimento básico, porque falta formação, de fato. Eu digo formação, as universidades apostarem, né, tem universidade que não têm disciplina, e isso eu estou colocando os dois sistemas, o público e o privado, que não têm nos currículos, por exemplo, realidade baiana e brasileira, que você possa discutir isso. E talvez, né, um momento que eu estou achando muito preocupante no atual estado do jornalismo brasileiro, fora todas as crises, e muitas vezes a crise é de modelo de negócio. Mas uma coisa que eu tenho preocupado muito é como acelerou, como tem acelerado o chamado do jornalismo declaratório. O jornalismo que não problematiza mais nada, quer dizer, é o jornalismo informativo, aquela escola, a gente tem aquela briga histórica entre o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo e interpretativo. Cada vez mais o que a gente está vendo é repórteres estão, colocam a declaração e não problematizam. Então, muitas vezes, e isso ainda é por dentro da plataforma, né, então muitas vezes é aquele tipo de informação da tupada mentirosa, é aquilo que passa. A gente viu isso, por exemplo, na questão das cotas. Ninguém problematizava, ninguém ia lá saber como é que a Universidade Federal da Bahia aplicava, e que inclusive foi uma das últimas, porque estava estudando os contextos todos, né. A gente vê, por exemplo, a UFBA teve poucas contestações, né, da forma como a gente estava fazendo. Ninguém ia lá saber, as pessoas apenas reproduziam o que muita gente era contra, a qualidade da Universidade vai cair, então a gente acaba, né, muitas vezes, nesse sentido, a obsessão que a gente tem, manter distanciamento, né, alguns discursos, né, que existem, de manter distanciamento e não se envolver, a gente acaba colaborando para a desinformação. A gente tem uma parte considerável nessa transgédia de desinformação que está acontecendo nesse sentido, da gente não problematizar. e eu estou muito preocupada, né, vocês dois aí que vêm dessa outra escola preocupada, né, e não atual o programa que a gente tem aqui, né, de convidar especialistas, de trazer informação qualificada. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, é uma, principalmente no colunismo político, Ernesto, né, se você atua tanto, a gente tem visto um fenômeno chamado colunismo. Todos os portais, a gente tem agora um acesso de colunistas e a gente tem pouca reportagem. Eu, pelo menos, estou vendo isso. Glediana, é sempre bom conversar com você, muito obrigado. E sempre bom também falar sobre esse assunto porque a gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais de que a reparação ainda precisa ser feita, ainda está em processo, são muitas as políticas públicas que ainda precisam ser adotadas para que, no mínimo, sejam oferecidas e respeitadas condições iguais a todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, o que pode até já estar no papel, mas ainda não respeitado pela sociedade em geral e a gente enfiando aqui o dedo nessa ferida, fazendo a nossa parte. Glediana, muito obrigado, Glediana Ramos, jornalista, professora da UNEB, doutora em antropologia, como Ernesto disse, dando essa aula para a gente, seja sempre bem-vinda aqui com a gente, tá bom, Glediana? tchau. tchau,